Fábricão de bicicleta, e quem quer empreender, ele vai ajudar pra caramba. Nós estamos indo lá pra São José dos Campos, pra continuar com a consultoria com o Celião Bikes, e quem sabe rolar até uma parceria, né? Vamos ver o que que sai. Acabamos de chegar, e é isso aí, vamos que vamos. Fábricão de bicicleta